Essa diligência da polícia militar aconteceu na rua Bacabal, lá no município de Moaná, Marajó Oriental. Os policiais que estavam de serviço faziam rondas pela cidade quando receberam denúncias anônimas. E após a denúncia, os policiais de serviço conseguiram encontrar com esse rapaz que aparece aí no seu televisor, identificado como Luan Santo, uma porção de maconha pesando um total de 17 gramas e também três petecas, supostamente à base de cocaína. O comandante da guarnição explicou como foi dado o procedimento e também falou um pouco mais da vasta ficha criminal do rapaz, que também é conhecido como Luan da Carpa. Encontramos um elemento por Google, conhecido como Luan, Luan da Carpa, elemento da mais alta perigurosidade, elemento arrombador, ladrão, traficante. Está respondendo em liberdade. Essa semana roubou uma cidadã, levou o celular e hoje ainda ela registrou uma ocorrência que ele está ameaçando a mim. No dia de hoje, com a ajuda e a parceria da comunidade, avistaram ele andando aqui na Bacabal, que o feito mais em vista foi encontrado. Essas substâncias de topecede, eu creio que seja maconha e cocaína. O Luan foi apresentado na unidade policial para os procedimentos cabíveis e agora está à disposição da justiça. Nas imagens de Adriano Balheiro de Breves e Shirley Alves para a RBA TV.